Na antiguidade, algumas mulheres faziam sexo para arrecadar dinheiro para os seus deuses, como uma espécie de oferenda a ser recompensada. Esse tipo de culto era fundamental nas religiões orientais antigas. As hieródolas, as chamadas putas dos deuses, começaram a aparecer na Grécia e tinham vários dotes artísticos, como por exemplo o teatro de rua. Esse costume era um ato sagrado entre homens e mulheres e está muito ligado à deusa Ixítar da fertilidade. Se você gosta de história, já se inscreve no canal que eu ainda tenho muita coisa para te contar.